A gente estava passando displicentemente pela rua procurando um lugar para almoçar e eis que nos demos com esse muro todo colorido, comer, beber, tropicalizar. Vamos entrar? Uau, que surpresa! Massa, né? Olha, toda tropicalha do pé à cabeça. O cardápio é gigante, tem a escolha. Nossa, tem muitas pizzas de todos os lados, pizzas doces também. Tem brotinho, pequena, uma pizza pequena e de oito fatias. Na verdade, para o almoço, nós escolhemos, eu e Fernanda escolhemos lasanha e Jayane escolheu pizza. Então, a gente vai um pouco conhecer disso. Só para você ter uma ideia de preço, olha, as pizzas, os valores começam entre R$ 9,90 e a brotinho. E a mais cara que eu estou vendo aqui de oito fatias são as pizzas especiais. É a pizza especial de presunto parma, rúcula, tomate seco e tal, que está R$ 62,99. R$ 63,00, né? Mas o que encanta aqui são os detalhes, gente. Tomara que a comida seja tão boa quanto é legal a decoração. Olha o que está chegando! Oba! Oba! Dá uma olhadinha no prato. A lasanha estava ótima, super caseira, bem temperadinha, estava uma delícia. Agora, eu pedi também um suco de laranja que não chegou. Por isso, vai ser a sobremesa e daqui a pouco tem degustação do suco de laranja. Chegou! Vai em suquinho de laranja aí? Vamos lá! Uma comandinha high technology, então vamos lá por preços, como nós estamos fazendo. A lasanha 4 queijos, R$ 14,99. A lasanha bolognesa, R$ 12,99. O suco de laranja, meu amor, R$ 7,00. Refri que as meninas tomaram, R$ 8,00. E pizza vegetariana é R$ 16,99, R$ 17,00. Está justo! Essa é a nossa experiência conhecendo Tropicalia. Se você quiser conhecer, tem happy hour também à noite. Diz que é caipirinha, caipirinha é ótima. Agora, a nossa dica é se você vier, aposte na pizza. Beleza? É a especialidade da casa. Beleza? 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 Beleza?